Você que acompanha o canal TV Cisal, veja que absurdo. Aqui é o local que dá acesso para o Instituto Federal da Bahia. Aqui é calçamento, uma obra feita no governo passado, governo de Osni. E veja que situação terrível. Olha lá, dá acesso. Mas está assim nessa situação. Uma vergonha, a atual gestão também não está fazendo a sua parte. Veja você, tire suas conclusões. É o portal Cival Anjos e a TV Cisal mostrando a triste realidade do município de Serrinha Bahia.